Contra os ataques promovidos por comissão parlamentar de inquérito que pretende investigar as contas da USP, Unicamp e Unesp, foi criada hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo uma frente oposicionista. A reportagem é de Daiane Ponte. Com um texto vago, Wellington Moura, vice-líder do governo de João Dória, abriu uma investigação para apurar, abre aspas, irregularidades na gestão das universidades públicas, fecha aspas. Oposicionistas na Assembleia Legislativa de São Paulo afirmam que a intenção é atacar a diversidade de ideias no ambiente acadêmico. O ataque da extrema-direita às universidades não vem só pelo viés financeiro, né? Eles também têm um projeto obscurantista, antinacional, antidemocrático, que é tudo que a gente luta contra, né? A gente quer um projeto de soberania nacional, um projeto que dê avanços sociais para a gente, que a gente possa realmente acabar com esse abismo social que existe hoje no Brasil. Eles estão querendo deixar as universidades a pão e água, para poder pedir água, para poder fechar cursos, para poder demitir professores, para poder não abrir vagas para novos cursos. Então, tudo isso é sempre muito bem feito, premeditado por eles. Mas eu acho que nós teremos uma reação não só daqueles que estão nas universidades, mas eu acredito que da opinião pública. Ataques às instituições públicas têm sido carro-chefe desse governo. O governador João Dória adotou uma política de congelamento de gastos que afetou a área da educação com uma redução de 28%. Integrantes da frente parlamentar destacaram a importância de investimentos na área da educação, tanto para a graduação em institutos de pesquisa, quanto para a pós-graduação, porque eles veem a importância disso para a sociedade, gerando riqueza e conhecimento. Para a professora Silvia, a educação deve ser encarada como investimento. Não adianta ter uma visão direta, utilitarista, como está sendo expressa, que o ensino público só seria legítimo para áreas de utilidade imediata. Mas a utilidade não é só imediata. Joaquim, vice-líder da Associação dos Pesquisadores Científicos de São Paulo, alerta que os cortes de verbas e a falta de contratação de novos pesquisadores podem afetar o desenvolvimento de tecnologia para o estado de São Paulo. Muitos trabalhos estão deixando de ser executados. E além dessa questão do próprio recurso para a pesquisa, ainda temos outro problema sério nos institutos, que é a aposentadoria e a não reposição do pessoal que está aposentando. E não tendo recurso para os institutos, não tem como haver novas contratações e dar continuidade às pesquisas desse pessoal que está aposentando. A frente parlamentar quer mostrar que já existe transparência nos gastos dessas instituições e que qualquer mudança precisa ser discutida amplamente. As pessoas não têm a informação necessária que elas precisam ter. Por isso que um trabalho como o de hoje, essa reunião aqui, ela é fundamental. Porque cada um aqui pode reproduzir isso, pode trazer mais pessoas e com isso a gente cria mais força para fazer esse enfrentamento. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 Pronto!